Fala pessoal tudo certo na Ação André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal de Bloodborne completo aqui dessa vez essa série vai até a DLC e vamos lá que que a gente tem que fazer agora agora eu planejei ir para o primeiro cálice é necessário conduzir um ritual dá para conduzir nesse aqui o ritual do cálice o cálice ptumeriano eu já tenho sem materiais é preciso de mil né então vamos lá o primeiro tá na mão caramba não tenho nada que coisa não então beleza vamos deixar para pegar mil e ir para o próximo o próximo cadeia antiga oficina e cadeia hipogria hipogria que que eu vou fazer e vamos lá para na grande catedral distrito da catedral bora para lá e a gente já falou com a com a Aileen agora lá naquela praça que tem dois gigantões e a gente precisa ir para lá a a creio que seja para cá não é direto mesmo e vamos ver como é que tá nossa arma aqui cadê o carinha o velho do saco tá ali o homem do saco eita é nada 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 bom nada bom mesmo vamos lá e o cara daqui sumiu né ficou só o velho do saco lá o homem do saco o 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 Beleza, dá para fazer os mil conto Para a gente ir logo lá no cálice, né Vamos vir logo por aqui Eita, eu pensei que tinha morrido Ah, não é possível Que coisa não Vamos lá de novo Agora não, querido Já foi Estava com ele A ilhinha para estar aqui Ela não veio para cá Então acho que a gente deve Deve Avançar mais um pouco, né Então o que é que eu vou fazer Vamos para a floresta E aí a gente chega lá É bom que Tira bem o equilíbrio, né Vamos para cá Globo ocular Beleza Beleza Já vamos passar tudo aqui Ir para a frente Ir para a frente Nesses cachorros malditos Vamos Chamar eles para cá Aê Aqui Eita Tá ali Eita Pronto Tem mais uma galerinha Estou lhe vendo Esse aqui Tá com bacamate Ai Esse pedaço aqui Dá muita bala Muita balinha Gostosa Quem puder Vicky Vicky Venha Ai 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 Nossa Cara Pelas costas É mais complicado, né Olha o tanto aqui A gente tem uns 4 ou 5 aqui Bom, lá estão eles O que eu vou fazer Eu vou lançar uma Um coquetel Nesses bichos Ai Quem mais Ai Foi os dois Só balas, né Cara Acho que não Vamos ver O que é que tem aqui A cinza de medula Óssea Sangue O que é que tem dois, né Tô bem É bala Ai Olha isso Que mentira Aqui tem dois Dois cachorros Miseráveis Aqui, ó Aí Tô bem Mais um fragmentozinho E vambora Aqui vai ter uma lanterna Alameda Alameda Sepulcral Sepulcral de Henwick A lanterna aqui Beleza Sem demoras Vamos abrir lá A primeira A primeira Dungeon Aqui Masmora Está pronta Bem-vindo ao O que Muito Deixe E vamos lá Colocar um pouquinho Mais de resistência Você também Cara Já está Sete mil Sete mil Contos Já Bora lá Muito bem Labirinto Tumeriano Camada Um Vamos lá Não tem nem uma porta Aqui Quase sempre tem Uma porta No meio do caminho A primeira Porta É ali Eu acho Que esse Esse começo Aqui É sempre É sempre Igual Pelo menos Costuma Ser sempre Igual Ai Ótimo Frasco de Sangue Preciso Muito De frasco De sangue É que Sempre tem Bruxinhas Ai Ali a bruxa Ali Logo atrás Dela Aí Ótimo Ótimo Venha Já vi você Aí Olha isso Onde é que Tem um ali Cadê o grandão Tá aqui Não Aí Aê Já foi Tem mais alguém Tem um aqui Pronto Primeira Porta Abrida Agora Vamos cair Aqui Coctel Coctel Eta Que que eu tô preso Tomei Tomei Assim que eu gosto Aqui Alcança Bem Bem longe Isso aqui É a saída De onde eu vim Vamos só Vamos explorar Vamos explorar Esse ladinho Aqui Com os Com os Ratinhos E a gente Já vai pra Profundidade Dois Aqui do Primeiro Calice Eta Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Ah Ah Ratinhos São Desgraçado Aí Um monte Voltou Só um Um não Um monte Que desgreta Caramba Ratos Malditos Por isso que eu odeio O rato Vamos lá Cheguei Não era pra ter Acertado Só um Tem mais E mentira Tome Moedas Brilhantes Material Ali de Calice Mofo Pra abrir O próximo Mais Coquetel E cadê Baú Agora só Esse lugarzinho Que é pra pegar Esse mofo Mofo Maledito Vamos lá Vamos voltar Agora Abrir a porta Ali Tô Bem Não tem Porta Ai Primeiro Boss É Tem que pegar Mais Bigou Viu Cara Ota Nós Dá sangramento Essa arma Não sabia Cara Fiquei preso Ali também Não estou me dando Muito bem Com essa arma Aqui Pra falar A verdade Talenta No meu Opinião Não pega Perry Pega Não pega Não Ai Muito lentinha Cara Ó 78 Tá muito Fraco Olha isso Ok Pega outro 303 Tá sangrando Ele tá dando Um de sangramento Ai Que mentira Ah Ele Ele espera A gente Se curar Né Vai Ae Foi Muito bem Gigante Morto Vivo Derrotado Gema De sangue Adepta 3 Ok A gente veio Daqui Então bora pra frente Perdi Meus Ecos De sangue De boa Não eram Não eram Muitos Né Vamos em frente Labirinto Ptumeriano Camada 2 Vamos Vamos Em frente Aqui Está A porta Que deve Devemos Abrir Vamos Por esse Lado Aqui Hum Hello Eu acho Que tem Uma 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 senhora Lá em cima Não tem Ou vai Cair um carinha Daqui Não sei É lá Pra cima Aqui tem Algum baú Era pra ter Ó Uma senhorinha Lá em cima Então vamos Ter que Ir atrás Dela Cadê É uma Bruxinha Rapaz Estou só Com nove Ali Vamos Pra cá Logo Que De Ela Eita Aquele Bicho De novo Foi Sangue De Ritual 2 Sangue De Ritual 2 Ela Está Pro Outro Lado Pisei Ali Na Armadilha Deve Deve Estar Para Cá Cadê Você Bruxinha Ai 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 Ah Ela Está Ali Ai Levei 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 Me Precipitei Cara Que Droga Vamos Vir Logo Por Aqui Vamos Lá Galera Cheguei Aí Cadê Meus Ecos Estão Aqui Será Será Que Chega Lá Isso Olha Isso Cara Aê Show De Bola Só Bala De Mercúrio Que Absurdo Destrancou Vamos Lá Então Vamos Para o Segundo Boss Segundo A porta Destrancada E vamos Lá Aqui Tem Tem algo Aqui Não Então Vamos Lá Aqui Costuma Ser Os Três Vigias Muito Muito Bem O Último Lá Último É da Pistola Último Último Venha. Aí. Foi esse na frente? Aí, um já foi. Sai da frente. Olha aí. Olha, que mentira. Tem que correr para sair. De perto do atirador ali. Vem, querido. Pronto. Ah, agora tu veio? Para acabar. Pronto. Vigias implacáveis. De boa. Vamos adiante. Descer mais um pouquinho. Vitor. Também. Nenhuma porta. Camada 3. Acho que é a última. É a última camada. Bora voltar. Sonho do caçador. É 7, né? Que eu preciso. Bem-vindo. Muito. Deixe. 7. Posso estourar esse. Bem-vindo. O que? Muito. Deixe. Botar. Mais um de força aqui. Vamos para 3 desse. Ficar com 8. Estou precisando, hein? Quem sabe. Eu farmo lá. Lá nos gordinhos do... Opa. Lá nos gordinhos do primeiro mar... Eita, cara. Ai, ai, ai. Isso aqui é cruel demais. Essa parte. Olha isso. Ai. Sai daí. Tem que ir atrás da mulherzinha que está aqui. Ah, velho. Tem uma mulherzinha sumona eles lá em cima. Vamos lá, meu povo. Cheguei. Eu tenho que me preocupar. Aqui, ó. Não. Cadê ela? Cadê ela? Aqui. Qual é? Por que você não morreu? Tinha que ter algo para aumentar a velocidade dessa... Do ataque dessa arma. Hello. Mais sangue de ritual. E mais sangue de ritual. Vamos ver o que é que tem aqui para dentro. Agora sim, né? Tem um carinha aqui, ó. Um velho do saco ali. Opa. Muito bem. Mais gema equilibrada 2. Vamos dar uma rodada. Tem algo aqui. O velho do saco aqui. Aê. Não sei se tem mais um por aqui. Posso estar enganado. Mas esse carinha aqui, ó. Ah, não, cara. Vamos lá. Foi naquele carinha ali que eu... Não tem como... Tá. Acho que eu posso ir por ali também. Não sei. Acho que não. Enfim. Ó. Posso ficar atrás dele. Aqui ele não pega. Aí, ó. Facinho ele. Só não pode deixar... Nevoeiro arcano. Só não pode... Ficar na frente dele, né? Então dá para... Bater nele com certeza. Eu vou deixar ele para lá. E vamos indo. Você. O que ficou com os meus ecos? Vamos lá. De novo aqui. Opa. Beleza. Fraço de sangue. Preciso de fraço de sangue urgentemente. Olha. Hello, boy. Vem. Foi. Ok. Três frascos de sangue. Isso aqui... Precisa quebrar. Estranquei a porta. Não tem nada, cara. Não é possível. Deixa eu ver se tem. Pode ter. Pode ter. Porta secreta. É difícil em Bloodborne, mas tem. Tem. Vamos para cá. Aqui temos. Mais duas entradas. Esse tem armadilha no chão. Um mofo de tumba. É para fazer mais... Mais cálices. Aqui é o outro lado. Ok. Se não me interessa agora. Ah, não. Pisei, ó. Pisei na armadilha. Oh, mentira. Para cá agora. Para cá agora. Aqui não é porta, não. Não parece... Parece muito uma... Uma armadilha. Mas... Beleza. Beleza. Ai. Acabei de vindo aqui, não foi? Tá. Saída é para cá. Tem um item aqui. Faca envenenada. E... A gente deve ir para lá. Ok. Voltamos. Então... Provavelmente... Poderemos falecer. Ó. Tem uma porta aqui. Vamos nessa. Tomara que me dê aí... Pelo menos uns 3 mil... Para a gente... Aumentar um nível. Opa. Olha isso. Tome. Tome. Ok. É bom que ele faz isso sempre. Vamos logo para cá. O que que tem aqui? Tem você? Aê. Aê. Material de tumba, né? Tem muito. Bala que eu não quero. Quero é frasco. Aqui tem o molotov. O que tem por aqui? 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 Bem. O que tem por aqui? Eu sou você. O que tem? Qual é? O que tem por aqui? Nenhum baú, nem nada Se tiver porta secreta Vai ficar sem Sem ser explorado Aqui é uma armadilha Não vou chegar perto não Ah, é você? Ai, pega Mentira Ok Mais ritual Tem que melhorar também as nossas gemas aí, né De boas Pra cá agora é descer Não é isso? Essa escadinha Só tem uma porta Deteste essa fumaça aqui Que não deixa enxergar nada Aqui, ó Quebrei, né Cadê o carinha? Foi você? Caiu? O que é que tem pra cá? Foi você Cara, eu não acredito que não tem nada pra cá Nada, nada, nada Nada, nada Só uma armadilha sem vergonha aqui É Então agora é boas Deu cinco mil e quinhentos e trinta e sete E aí Foi pra lá que a gente foi, né Vamos pro boas agora Tem alguma coisa Tem alguma coisa aqui pra queimar Tem um esse aqui Ah, que dá Sei não Eu vim Era desse lado mesmo Tem que ir pra cá Vamos lá Acho que eu vou se dar mal É Cão de guarda, bem Vem Cão de guarda Como assim, cara? Venha Esse aqui não é tão louco, né Tem um, meu filho Vai Tem um que é o cão em pessoa Ai Tem um que é o cão em pessoa Tem que ir Calma O que foi? Hum Ai É Foi né Primeira, primeira Vamos lá Segunda oportunidade, segunda chance Vou pegar meus ecos aqui logo Ah, não pegou nenhuma Não Sai dali Beleza Tem que dar uma estocada nele Que é melhor Sim, ó Oh, que mentira Oh, cara Que que é isso Vamos ver Aê, caiu Ficou mais Mais chato, né Ah, levei Sai Sai Não é possível Ah, vem Vamos lá Pô, vai vomitar Pega Pega Isso Ai Ah não Ah não, cara Isso é muito Sem noção Vamos lá Vamos lá Tá quase Ah, vai explodir de novo Não Recupera 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 Eu tenho uma só Caramba, hein Vamos lá Um cautela Aí, caiu Aí, caiu Foi Foi Cão de guarda Cão de guarda dos antigos Lordes Derrotado Cálice Pitumeru Central É o próximo cálice Que a gente vai fazer Show de bola Então, primeiro cálice Feito Beleza, pessoal No próximo vídeo A gente continua Só vou dar o upgrade Aqui, rapidinho Mais um de força Tá bom Adeus Tcherto É isso Vou ficar por aqui No próximo vídeo A gente continua Deixa o like Compartilha nas redes sociais Deixa o comentário Se inscreve no canal Aciona o sininho A gente se vê no próximo vídeo Até lá Falou Tchau Tchau Tchau